Música Uhul, uhul, meu meu filho brasileiro Era o teu desafio Quando eu me lembro Da minha bela mocidade Eu tinha tudo à vontade Brincando em tudo esse chá Maranhão, cantizei o meu torrão Fiz essa tua mão pra ti, Maranhão Se não existisse o sol Quanto seria pra terra se aquecer Sabia, já mostrou seu cantor Enfrentou, cantou Do mundo a fim, meu amor Essa é a homenagem do Nino Rodrigues E os nossos representores Cantadores do nosso grande São João do Maranhão Música 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 Jair Lima e Rodrigues estão baixando a festa Elas são as nossas Ídias Guerreiras Jair Lima e Rodrigues estão baixando a festa Jair Lima e Rodrigues estão baixando a festa Jair Lima e Rodrigues estão baixando a festa O Brasil é o Brasil Eu sou o Pernambuco Brasil, eu sou o Pernambuco Brasil Eu sou o Pernambuco Brasil, eu sou o Pernambuco Brasil Eu sou o Pernambuco Brasil Eu sou o Pernambuco Brasil, eu sou o Pernambuco Brasil 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 Amém. Amém. Amém.